Eu estou aqui com o responsável da exposição, que é o colecionador Carlos Keffer, meu amigo de anos. E fala um pouquinho o que é a exposição pra gente. A gente está celebrando 30 anos de Black Barbie, que é a primeira Barbie negra que surgiu em 1980. E a gente está celebrando também a beleza negra. Então a gente achou que era o momento de falar sobre esse tema. A gente já teve aí, tem a Michelle Obama, tem as atrizes nas novelas, como protagonistas, nos esportes, tudo isso. Então era o momento de falar também da negritude junto com a Barbie. Então a gente está celebrando a beleza negra aqui nessa exposição, que são 80 bonecas, entre muitas caridades. Tá bom, brigadão, sucesso aí. Com certeza vai ser. Venham visitar. Vem ver. Tchau, tchau.